Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com vocês estejam tudo bem também. Primeiramente agradecer ao nosso bom Deus por mais um dia, por estarmos vivos, com saúde e vamos para a nossa receitinha do dia, gente. Gente, vocês já comeram chuchu assim? Eu comi na casa da minha prima e adorei chuchu com ovos. Aqui eu tenho, vou fazer pouquinho, vocês podem estar dobrando a receita, tá bom? Aqui eu tenho um chuchu, cortei pequenininho, deixa eu mostrar, minha mão está higienizada, pequenininho, tá? Um chuchu, deixei com a casca, porque olha, deixa eu mostrar aqui, está verdinha a casca, está verdinho o chuchu, não está aquele chuchu duro, porque quando está duro não pode deixar com a casca, né? Vou estar usando meio tomate bem maduro, sem semente, uma cebola pequena, três dentes de alho, uma pimenta, aquela pimenta de cheiro, dois ovos, orégano e colorau, tá bom? Super recomendo, viu? Delicioso essa receita aqui. Substitui a carne, ó, tranquilo, tá? Ó, aqui eu já tenho um pouquinho de óleo, vou pôr a cebola, pra dar uma, só uma mochadinha. E vai levar sal, né gente? Sal a gosto, tá? Ah, gente, eu vou ter que pegar, eu vou usar também um cubo de caldo de galinha, viu? Então, eu vou pegar ali daqui a pouco, e vou mostrar pra vocês. Aqui a gente já vai entrar com alho, ó. A gente, como a carne está muito cara, a gente sempre tem que estar inventando alguma coisa na cozinha, pra substituir, né? Uma farofa de ovo, fica muito gostoso. Omelete, tá? Embora o ovo também tá super caro. Aqui em Brasília tá caríssimo, gente. Já tem lugar aqui que tá vendendo por 30 reais. Viu? Aquela, aquela, a bandeja com 24, né? Isso, 30, 30 ovos, viu? Ó, aí aqui a gente já vai colocar o tomate. Ó, vamos estar colocando o tomate, a pimenta também. Ó. Aqui, gente, eu coloquei o caldo, o cubo de caldo de galinha, tá? É opcional, tá? Não precisa, vocês não gostarem, não precisa de estar colocando, não. Agora a gente vai dar uma mexida boa aqui. Em seguida, a gente já coloca o, um pouquinho de orégano. É muito bom, viu, gente? Ó. O molhozinho fica pronto. A gente vai estar colocando, ó, uma colherinha de orégano. Aqui também é opcional. Vocês podem estar colocando o tempero da sua preferência, ó. Tá? Em seguida, gente, a gente já vai estar colocando um pouquinho de coloral. Ó, meia colherinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A mesma colherinha que eu coloquei do orégano, vocês colocam do coloral também, tá? Vamos estar colocando aqui. Se vocês fizerem, se vocês já comeram essa delícia, põe nos comentários, viu, gente? Não deixe de colocar nos comentários e outra. Eu tô respondendo aos poucos, gente, porque é muita gente, mas eu vou responder todas. Vou todos vocês, tá? Muito obrigada pelo carinho, cada comentário. Nossa, eu fico muito feliz, tá? E venham fazer parte da família, canal Cléo Nunes. Quem já estão, meu muito obrigada. E quem que estão entrando agora, sejam todos bem-vindos. Aqui a gente vai estar colocando um chuchu, ó. Os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar. Aqui a gente vai estar colocando um pouquinho de água, porque ele tem que cozinhar para a gente estar colocando os ovos, viu? Pronto. Já provei. Provei assim no cantinho aqui, tava ótimo de sal. Coloquei a água, agora vou ver se tá bom. Deixa eu provar aqui, ó. Vamos colocar aqui na pontinha, ó. Ó. Tá bom. Agora eu vou deixar ele cozinhar quando ele estiver bem macio, não é desmanchando, não. A gente volta para estar colocando os ovos, tá bom? Então, até já. Agora, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui aqui. Ó, como ele ficou firminho, ó. Olha só como tá bonito esse chuchu. Ficou firminho, tá? Agora eu vou colocar os ovos, que eu não quero ele com tanto de caldo, não. Vamos colocar aqui, ó. Ó. Devagarinho. E vamos estar colocando o outro. Ficou pronto. Coloquei aqui na travessinha, que eu vou levar para a mesa. Vou mostrar para vocês como o ovos ficou cozidinho. Olha. Olha que suculança, gente. Hum. Ó. Ó. Vou mostrar aqui, ó. Ó. Olha só que delícia, tá vendo? Hum. E eu vou provar só um pedacinho, que eu já vou almoçar. Vou provar um pedacinho com vocês, ó. Estão servidos? Aí. Hum. Que delícia, ó. Hum. Olha. Hum. O chuchu ficou macio, não ficou mole demais, ó. Tá vendo? Hum. 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 Ó aqui. Hum. Olha. Olha que maravilha, gente, ó. Façam, viu? Super recomendo. Vou deixar aqui, porque eu vou almoçar agora. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu forte abraço. Meu muito obrigada, viu, gente? Até o próximo vídeo. Espero todos vocês. Tchau, gente. Fiquem todos em paz. Tchau. Tchau. Tchau.